O governador do estado de São Paulo esteve hoje em Mojiguassu para inaugurar o Poupa Tempo. A unidade ainda vai contar com o DETRAN. 421 mil pessoas vão ser beneficiadas com os serviços de emissão de RG, atestado de antecedentes criminais e carteira de trabalho, além de serviços relacionados aos veículos e a Carteira Nacional de Habilitação. O local foi construído e equipado com investimento de 2 milhões e 90 mil reais. Serviço público rápido, respeito pelas pessoas, eficiência, isso vai trazer benefícios para toda a região. Geraldo Alckmin ainda entregou as chaves de um ônibus escolar adaptado para atender os estudantes da cidade e assinou o convênio com a Santa Casa, que vai liberar 6 milhões e 600 mil reais para custear o atendimento do SUS. O governador aproveitou para anunciar a atividade delegada de policiais militares, subsidiada pelo estado. Ele ganha um aumento de salário e a população ganha mais polícia na rua. Vamos começar com 3 mil policiais militares, o que significa todo dia na rua mil. A região de Campinas é uma das que vai receber a atividade delegada do estado, pago pelo estado. Daqui de Mojiguassu, o governador cumpriu a agenda em Estivagerbe. Lá ele entregou um ônibus escolar e uma ambulância e também inaugurou o acesso do município para a rodovia Ademar de Barros. A cidade de Mojimirim também foi beneficiada com a entrega de um ônibus escolar. A cidade de Mojimirim também foi beneficiada com a entrega de um ônibus escolar. A cidade de Mojimirim também foi beneficiada com a entrega de um ônibus escolar. A cidade de Mojimirim também foi beneficiada com a entrega de um ônibus escolar.